Olá, meninas! Olá, meninos! Tudo bem, meus amores? Pra quem não conhece, eu sou a Maia Gouto e sejam bem-vindos ao meu canal, o canal da Maia! Galera, pra quem não sabe, hoje vai ter um vlog de um vídeo muito legal, que é um dia comigo e se vocês querem acompanhar esse dia, a Palavada Show, lá no Bomboliche do Extra Anchieta. Ah, gente, que top! E vai estar todos os TikToks, na verdade é uma rede de TikTok lá. Então eu vou gravar tudo pra vocês no canal, vlog, tudo. Eu vou gravar TikToks com ele também, então vamos lá seguir eu no TikTok, no Instagram eu vou ter as fotos, então vamos lá conferir. E é isso, eu vou me deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder os próximos vídeos, tá bom? É isso, vai lá pro vídeo, se tiver curioso pra ver esse vídeo, venha comigo, só te abertura. Lembrando que meus vídeos estão aqui na descrição, passa lá e me segue. Bora pra vinheta! Galera, estou pronta com o meu look da JK, uma loja maravilhosa, vou deixar de estar ganhando pra vocês pra vocês aqui na tela, que eu amo muito. É isso, olha aqui minhas makes, tá vendo, delineado, vai passar rímel e... base. Tá rímel 11. E é isso, gente, daqui a pouco eu vou passar batom e... que o evento começa uma hora, né, a partir das umas, vai ter balada, vai ter o robô de LED, top, e agora são... calma aí, deixa eu ver que horas são... meio de 12. Então, já temos alguns minutinhos pra... tá pronta e chegar lá. É isso. E como aqui perto, então tranquilo, a gente chegou um pouquinho... atrasada. E aí eu vou passar esse batom aqui, ó, aquele batom mate da... quem disse, perenice. E eu amo. E é isso, gente. É isso, é isso, é isso. É... pra quem me pergunta o que eu passo antes da maquiagem, eu sempre passo um... calma, uma lágrima de unicórnio, que eu passo antes da maquiagem, pra ela durar muito. Então, passei a lágrima de unicórnio, agora vai durar muito a minha maquiagem, eu espero. E é isso, gente, olha, nossa senhora, tá tirando muito o meu foco. E pra quem não sabe o que eu tô sabendo agora, eu vou estar indo pra balada show, lá no Bomolich, do West Nancheta. E eu tô muito ansiosa em São Bernardo, gente. Então, tô muito ansiosa, aguardem tudo, confira tudo, que vai tá incrível. Vou gravar cada partezinha do vídeo pra vocês. E é isso, acompanhem lá no like. Eu acho que eu falei isso, mas tô tomando de novo, porque eu não lembro o que eu falei antes. É isso, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra não abrir os próximos vídeos. O meu look eu vou deixar lá no Instagram, então me acompanhem lá. E aí, olha aqui o que eu tô. Oi, gente, tô maravilhosa, tô muito feliz aqui com você. Obrigada. E aí, você acompanha o vlog, né? Oi, gente. Você foi essa maravilhosa, gente. Acompanha aí no vlog, né, que vai tá incrível. Gente, eu tô aqui com o Elmo, no canto, a gente acompanha aí no Instagram e também no vlog, né, que tá incrível. Falendo agora, se eu tô acordado, falendo agora, falendo agora, não sei lá no like, hein. Com vocês, tirar foto, gravar. Agora ela vai lá no jumping, galera, tá bom? Daqui a pouco ela vai tirar com vocês, tá bom? Vamos lá, gente. Você é só? Oi, gente, olha o que eu tô. Que coisa maravilhosa. Ai, segue ela aí, gente, no canal. Beijo. Beijo. Obrigada. Vai, vai, galera, aproveita agora pra que eu venha lá no jump. Tá aqui do meu lado. Que coisa maravilhosa. Eu amo. Beijo. E ela, galera, a mais famosa do mundo. Top 1 do mundo tá aqui com a gente hoje. Oi, gente, eu sou uma peça maravilhosa. Oi, gente, eu também sou uma peça maravilhosa. Ela é muito linda, gente, olha isso. Eu vou ficarca encontrando. Beijo. Beijo. Outra posição. Bem-outra. Se não gosta, senta e chora, vai sair de casa praientsar. Cheguei. Cheguei. Chegando o Bacassan a zorra toda. Fique citando, mas é que se muda. Porque ninguém vai estragar meu diálogo. Só vai ganhar o colo a quem estiver dançando com ela, vamos lá Chega isso com tudo, chega pegando tudo Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou chamar Porque essa mão vai ser questão de quebrar Mão se liga em cima, vai lá Sabe o que você tem Vem certo que você veja alguém Você é quanto a palma que eu acredito Sabe o que você quer Gente, você é maravilhosa, Sarinha Eu vou te dar cartinha pra vocês Maravilhosa Obrigada E é isso, gente Um beijão Tira apoiando Tem gente lá atrás querendo slime Escolhe uma pessoa Pode ser Escolhe por alguma coisa que tem na mão Tá certo Maravilhosa Maravilhosa Aê, foi Te amo Maravilhosa Ai, me encheu, meu amor Obrigada por ter comprado Nada Gente Gente, gente Parou aqui pra comer O que é isso? Baleia Maravilhosa Música 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 Oi gente, eu vou fazer um depoimento aqui Ela é muito mais velha e ela é muito mais baixinha Galera, vamos finalizar o vídeo por aqui Esse foi o vídeo, se vocês gostaram deixe seu like Comenta aqui nos comentários, ativa o sininho Gente, é isso, minha maquiagem ficou toda borrada Ignorem Mas é isso gente, se você gostou deixe seu like Beijos, espero que vocês tenham gostado Até os próximos vídeos